Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente na campanha A Minha História com Parkinson, para conhecer a história dessa nossa amiga, a Gisélia, que é uma pessoa que vive com Parkinson lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, hoje a gente vai conhecer a história da Gisélia. Então, primeiro, Gisélia, seja muito bem-vinda, a gente agradece imensamente a sua disposição em compartilhar a sua história com Parkinson, com todos os amigos da Rede Amparo, e eu queria primeiro começar pedindo para você se apresentar. Então, conte para nós, Gisélia, quem é você? Meu nome é Gisélia, eu sou macaidense, moro em Natal, sou viúva, tenho três filhos de três netos. Fui diagnosticada com Parkinson em 2011. Antes disso, eu tinha recebido o diagnóstico de tremores essenciais. Então, depois eu fui ao doutor Clécio, e o doutor Clécio foi quem me diagnosticou, parte, mas eu acho, pelo meu, minha patologia, o que eu sinto, eu acho que eu tenho parte desde os meus 36 anos. E esse mês, no dia 18, eu passo 66. Eu sou do dia do médico. Então, mas eu acho que eu tenho desde os meus 36 anos, pelo que eu sinto. E, Gisélia, você se lembra desse dia? Você se lembra do dia que o doutor Clécio falou para você que você tinha Parkinson? Você lembra desse dia? O que você lembra desse dia? Lembro, sim, doutora. Eu fui atendida pela doutora Michelle, que era orientada pelo doutor Clécio. Eu relatei a ela todas as coisas que eu sentia, inclusive, porque eu tinha sido diagnosticada com tremores essenciais, e eu tinha uma prima que tinha parte. Meus pais são primos. Meus pais eram o primeiro grado. Aí, o povo dizia que tinha a ver com a genética, né? Aí, quando eu contei, quando o doutor Clécio chegou, que ela foi relatar com o doutor Clécio o que eu tinha tampado para ela, ela achou que eu tinha outro tipo de tremor. Aí, o doutor Clécio apertou a minha mão, ela se cruzada. Aí, quando ele apertou, ele disse que ela tem parte e já tem avançado. Aí, foi, já receitou o Cifrol. A gente tomou uma bandinha de Cifrol, uma vez ao dia, e continuou a tomando o Acineton, né? Aí, já aumentou o Acineton para duas vezes. Não, primeiro ele aumentou o Acineton para duas vezes ao dia, de manhã à noite. Depois é que ele começou a receitar o Cifrol. E me fala... Pode vir mais, Gisele. Aí, eu não senti nada, assim, de estranho, nem nada, não. Porque eu caminhava de manhã e eu sentia que o meu pé parece que colava no chão. Assim, embaixo do sapato, como se eu quisesse topar, mas era embaixo do sapato. E eu não sei se a senhora já viu uma galinha de asa quebrada. Eu ficava o tempo todo com a mão, assim, parecia uma galinha de asa quebrada. Eu comecei a me preocupar com isso. E quando eu tinha qualquer reação, eu, assim, eu ficava nervosa. Eu não chorava, podia ser de raiva, nem de alegria. Eu não chorava com nada. Eu tinha muito calor frio, eu só andava com roupa de frio, qualquer hora do dia ou da noite. E eu não chorava por nada. Era isso que me preocupava. Mas eu não achava que fosse outra coisa, a não ser a frieza que eu sentia. E, Gisele, o que você conhecia do Parkinson antes de você saber que você tinha Parkinson? O que você já sabia sobre a doença? Nada. Eu não conhecia nada. Somente que eu tinha essa prima que tinha esse tremor, que era Parkinson. E muito depois que eu fiquei sabendo, né? Agora, depois que eu descobri, eu fui muito bem, muito acarinhada pela doutora Gisele, pelo doutor Prestes. E eu cheguei em casa e contei a minha filha, essa que eu estou aqui no apartamento dela. Bete, eu morava com ela. Eu cheguei em casa e contei ela. Eu disse, Bete, o médico disse que eu tenho Parkinson. O Parkinson aumentou o meu remédio, o Acineton, e disse que eu tenho que fazer um acompanhamento, fazer ou natação, ou dança, ou qualquer coisa desse tipo. Aí, ela ficou muito tristinha e disse, mãe, não tem nada, não. A senhora vai fazer o tratamento, tem acompanhamento médico. Se Deus quiser, a senhora vai ficar boa. Depois, no Natal, eu ganhei um caderninho, uma agenda, eu não faço agenda. Aí, peguei esse caderninho de presente a ele. Cada um ia escrever sobre mim naquele caderninho. Eu só ia receber no outro Natal, no outro ano. Que não chegou a acontecer desse jeito. Aí, quando ela me devolveu o caderninho, ela tinha escrito que tinha sofrido muito, como eu tinha que pesquisar, e que era uma doença degenerativa, e que ela tinha ficado depressiva. Depois, quando ela viu que eu não me abati, foi que ela se recuperou. Mas, assim, eu nunca deixei o Parkinson passar na minha frente. Olha que bonito. Então, na verdade, o seu enfrentamento positivo, a sua forma positiva de enfrentar a doença, ajudou a sua filha a superar a tristeza, a depressão que ela sentiu quando soube que você tinha Parkinson. Bonito, né? Normalmente, a minha segunda pergunta aqui é para quem que você contou e como essa pessoa reagiu. No seu caso, foi o contrário. Você que deu força para a sua filha. Não foi sua filha que deu força para você. Foi você que deu força para ela. Essa minha filha é a minha filha do meio. Eu tenho três filhos, a mais velha. Tenho essa aqui. A mais velha chama-se Carla. A Jean Carmonela não gosta desse nome. Diz que é muito grande, é um espaço. A Jean Carmonela, Beth e Leonardo. Beth é aquela filha que não me deixa nem de caminho. Aquela filha que me acompanha em tudo, que me participa da minha vida em tudo. Que maravilha. E se a senhora pudesse voltar lá para o dia do seu diagnóstico e deixar uma mensagem para a senhora mesmo? O que a senhora, hoje, a Gisélia de hoje, falaria para aquela Gisélia lá no momento do diagnóstico? A mesma coisa que eu falei. Vamos viver um dia de cada vez. Não adianta a gente querer chegar no futuro se a gente não vive o presente. Porque a gente faz o futuro hoje. Porque hoje, amanhã será ontem. Hoje será ontem, amanhã. E eu amanhã será hoje. Então, a gente sabia para a gente querer chegar no futuro antes de viver o presente. E viver o outro. E, Gisélia, tudo que você... Como que você procurou... Primeiro, você procurou informação sobre o Parkinson? Você falou que você tinha lá a sua prima? Você achava que o Parkinson era só tremor? E como que você foi procurando informação? Como que você foi conhecendo melhor sobre o Parkinson? Me dava muito bem com a sogra da minha filha. Aí, ela tinha uma prima que tinha Parkinson que escreveu um livro. E chamou para ir na casa dela. Eu fui na casa dessa prima dela. Ela me deu um livro autografado e tudo. Eu li aquele livro e depois deixei para lá. Eu nunca me interessei de pesquisar. Até que um dia uma pessoa me ligou do... A aluna do UOL, né? Do Hospital Notri Law. Me ligou perguntando se eu queria participar da pesquisa dela da doença de Parkinson. Aí, eu disse que tudo bem. Que eu não tinha problema nenhum. Aí, ela perguntou quantos anos eu tinha. Eu não tinha 60 ainda, não. Aí, ela foi e disse... Ah, pode não. Porque a senhora só pode a partir de 65 anos. Ele quer dizer que a doença só vai ser doença mesmo quando eu tiver 65 anos. Aí, pronto. Quando foi outro, passou um tempo. Aí, Lorena ligou para mim. Perguntando se eu queria participar da pesquisa. Aí, eu fui contar essa história. Ela disse... Não quero não, porque o outro dia a pessoa ligou, eu não tinha 65 anos. Ela não me aceitou. Aí, ela disse... Não, mas é diferente. A senhora vem aqui no laboratório e faz uma... 16 dias de acompanhamento, né? Aí, eu fui. Aí, eu fui no laboratório. Minha série que eu estava com a dor no ombro e eu fazia fisioterapia. Aí, eu andava a pé. Então, de casa para fisioterapia, da fisioterapia para a universidade. Aí, eu participei. Meu filho é funcionário da universidade. E, quando ele passou o meu concurso, ele fez um plano de saúde. Se chama CAUS. Na universidade daqui. E, ela tinha um programa do idoso que se chama de Bem Com a Vida. Aí, eu disse... Mamãe, vai participar desse programa. Eu morava na zona norte de Natal. Era muito distante. Aí, eu não vim. Quando eu vim morar bem perto da universidade, com a minha filha. Aí, eu comecei a participar desse programa. Aí, quando eu andei, um professor da universidade, que é do departamento de artes, chamou a gente para participar de um programa que tem no departamento de artes, que se chama... Não estou lembrada agora. Quando eu lembrar, eu vi. Vida com Maturidade. O nome do programa. Aí, toda a última segunda-feira do mês, tinha um encontro. Aí, eu fui. Ninguém se interessou. A gente teve um encontro no auditório da reitoria. Então, o professor fez o convite. Ninguém se interessou. E eu fiquei no pé. Só que só esse povo que era do departamento de saúde, todos são ex-funcionários ou funcionários da universidade. E eu não era. Aí, eu fui. Quando chegou lá, ele fez uma palestra. Depois, fez uma brincadeira. Que é, fez um chapéuzinho de... Daqui esse chapéuzinho que ele faz como um bote. E dentro tem um espelho. Aí, para quem a gente dava o chapéuzinho, para quem a gente tirava o chapéuzinho, quando a gente olhava, era para a gente mesmo, né? Aí, eu disse a ele que tinha parte que era... Não, eu tinha parte... Fazia parte do grupo de bem com a vida e tal. Aí, ele foi. Quando terminou, ele pediu o número da inscrição da gente na universidade. Aí, eu disse... Ah, professor, eu não tenho inscrição, não. Porque eu sou dependente do meu filho. Ele disse... Ah, infelizmente, o senhor não vai poder participar daqui do grupo, não. Eu disse... Ah, vou. Vou sim. Aí, o senhor disse... Vai como? Eu disse... Vou que o senhor não pode me entregar. E depois, na mesma hora, me despedir. Aí, ele disse... Então, tá certo. Aí, nós fazíamos um acompanhamento com uma menina que era mestranda do grupo de arte. Aí, nós começamos a fazer exercício da memória, exercício físico e tudo. Aí, quando foi um dia, ela fez um grupo, uma apresentação. Tente fazer uma apresentação que se chamava... Cores, aromas e flores. Aí, cada uma da gente era uma rosa e dizia um vecinho. Aí, o meu vecinho era assim. Suazaleia. A própria elegância que em cores consigo mostrar. A beleza é em brotos e brotos e brotos. Se duvida, sou perseverante e tenho alegria e amamos. Aí, a gente fez essa apresentação lá no departamento de arte, nesse programa, e fizemos no Natal, na Reitoria. Aí, teve um congresso de enfermagem. Ele convidou o grupo todinho para fazer a apresentação novamente no congresso. Abriu o congresso. Quando foi no dia, tinha um parceiro dos funcionários lá da universidade. E eles foram... Elas foram muito parceiras. Aí, ele ficou... Estava nos foros da universidade. Tudo o que a gente ia fazer essa apresentação. O professor ficou sem chamas. Aí, a minha professora foi escrever um texto. Aí, perguntou se eu conseguia ler o texto. Eu disse... Então, quando eu estudava, mas na minha sala de aula, que a professora de história mandava ao inglês, todo mundo dizia, mantém, porque ela fala muito alto e tal. Aí, o professor disse, você lê? E aí, eu disse, professor, eu leio para o senhor ver. Se o senhor gostar... Aí, o senhor me disse... Aí, eu fui ler e disse, você vai fazer a abertura do congresso. Olha só. Na universidade, no departamento de enfermagem, em um auditório lotado. Quando eu cheguei, o professor, muito triste, aí disse que a apresentação não ia ter, mas que ia ter uma pessoa que ia substituir, que todo mundo ia amar. Aí, me deu um microfone. Minha mão fazia assim, olha. Eu nem segurava o papel, nem o microfone. Aí, eu disse, professor, eu não vou falar no microfone, não. Eu disse, mas aí, ninguém vai me ouvir. Eu disse, vai sim. Se quiserem me ouvir, todo mundo faz silêncio. Aí, fui contar a minha história, que eu tinha passado dez anos de casa, para o hospital, para o meu marido e tal. Contei, aí, disse o hospital, o senhor silenciou. Aí, eu li o texto. Quando terminei, eu li o texto todinho. Fui muito aplaudida. Ele foi parabenizar a professora, que é o professor, que é o professor, que é o professor. Inclusive, estava um assistente social, que era do hospital, e meu marido se internava. Aí, daí, começou. Aí, daí, começou. Liga. Mas, até aí, você não estava com pessoas com partos. Você era todas pessoas saudáveis. O idoso saudável. Como é que... Como é que você começou nesse universo da doença de partos? Como é que você começou a aprender sobre tudo? Aí, eu tenho pessoas saudáveis, né? Aí, então, aí, eu comecei a fazer o acompanhamento com Lorena. Quando eu comecei a fazer o acompanhamento com Lorena, aí, fiquei, teve um grupo de fisioterapia na universidade. Aí, começaram a me chamar para... Todos sabiam que eu era disponível. Começaram a me chamar para fazer teste de... Quem tinha partes que não sentia cheiro, não tinha paladar lá no UOL. Outra me chamava para fazer marcha. Outra me chamava como era ouvir música e caminhar. Aí, comecei a dar palestra na universidade, participar de grupos de professores que eram de fisioterapia. Todos os que me chamavam, eu ia. Até que Lorena foi para Marcaíba, para a Anitta Garibaldi. Porque eu vou mandar um abraço para todos de lá do Anitta. e está todo mundo torcendo, assistindo. Aí, Lorena me chamou para Marcaíba. Aí, eu disse... Aí, meus filhos me disseram, mãe, como é que a senhora vai para Marcaíba? Eu vou ficar muito distante, porque a gente trabalha. Como é que a senhora vai? Eu disse, você pediu outro irmão que mora em Marcaíba? Se der certo, eu durmo lá, meu irmão. Tudo bem. Aí, comecei a ir. Aí, era eu e o senhor... Aí, o senhor Lorena me convidou. Aí, o senhor Antônio me conversou com o senhor Antônio, que é outro amigo meu. Eu disse, pergunte se tem outra vaga. Aí, eu perguntei a Lorena, eu disse, tem sim. Aí, o senhor Antônio foi também. Aí, já tinha duas pessoas lá em Marcaíba. Aí, eu fui espalhando. E foram, começaram a levar a gente para Marcaíba. Só que lá, o Anitta, a professora... É muito manualizado o tratamento. Ah, se a gente tivesse aquele tratamento em todos os lugares. E que eu acho assim, que a universidade, ela devia abrir as portas para o público pobre. Porque não era só para o servidor apresentado, nem só para o servidor que tem... Que tem... Que está na ativa, não. Era para as pessoas mais necessitadas. Porque a rota de peça que faz a vida de catarço, a gente melhora consideravelmente. Tanto quem é paciente, como quem é cuidador. Eu já fiz dois lados da moeda. Eu já cuidei meu marido com criança. E hoje em dia, eu não sou cuidada assim. Porque o povo diz assim, você parece que nem tem parte. Eu sou mentida. Eu sou mentida, eu faço tudo em casa. Eu passo pano, eu lavo, eu passo... Eu dizia assim, meus amigos lá. Quer que vocês saibam em casa, não façam nada. Eu disse, minha gente, lavo cueca, lavo meia, lavo calcinha, esfregue chão. Lavo e louça, porque você dá o quê? Uma pessoa tem condições, aí fica com parte. Aí dá logo uma cadeira do papai para ficar ali sentado. Ou então a cadeira de rodas. E me fale uma coisa. Isso vai ficar, sabia mais, a gente ficando empregado. A gente fica muito fiel. E me fale uma coisa. Além desse... Além da... Do Anitta, o que mais tem de bom em Manaus? Para quem vive com parques? O que tem de bom em Natal para quem vive com parques? O que se está de bom em Natal para quem vive com parques? Transportes, casas, a praia. O que tem de bom em Natal para quem vive com parques? Não. Natal não tem nada para o idoso, assim. É determinante para o idoso. Tudo que a gente tem, eles voltaram às academias, na rua, mas não tem instrutor. Temos IEPs, tem um programa para o idoso. E não é só para o idoso, e é escolhido por cara. Não tem, assim, aquele... Aquilo que a gente precisa mesmo. Uma fisioterapia, todos os dias. Um programa de sinfone. Dança, música, até capoeira. O dia do dia, um programa que tem na TV, como será? Uma professora levou uma turma, um grupo de pessoas com parques. Tudo de 80 anos, de 70, fazendo capoeira. Eu sou louca para fazer capoeira. E aí, quando a gente... Lá no Anitta, a gente faz de carnaval, Sandro. Mas a gente, combinando com os médicos lá, a gente faz o Sandro, o Natal, o Carnaval, com a senhora. E isso melhora demais, melhora demais a autoestima. E me falha uma coisa. E a senhora vai... A senhora usa transporte público? Uso transporte público. Para mim, para a universidade, eu ia de transporte público. E para ir para Macaíduo, eu ia de caramba. Porque as pessoas que moram aqui em Natal, que mais tem atendimento em Macaíduo, são pessoas daqui de Natal. Então, todo mundo me dá caramba. E como que é o transporte público aí em Natal, para quem tem Parkinson? Ele é... Os motoristas são atenciosos? Tem transporte público para todos os lugares? As pessoas estão no lugar? Respeitam a pessoa com Parkinson? Como é o transporte público? Professora, eu fiquei com minha cabeça branca, bem novinha ainda. Com 42 anos, já tinha o cabelo do parque, a cabeça toda branca. Cansei de ficar na parada, por causa dos meus cabelos brancos. Motorista passa e não passa. O transporte público aqui em Natal é horrível. Péssimo, péssimo. Todo ano, quando muda de prefeitura, promete que vai melhorar, melhorar. Só pode aumentar a passagem. Não tem para tudo tanto. Não temos assistência médica de qualidade. Falta educação. A falta de educação é que faz tudo, é a segurança. E as calçadas? Como que são a calçada? Para quem a senhora está falando que a senhora não tem dificuldade de equilíbrio. Mas para as pessoas com Parkinson que tenham dificuldade de equilíbrio, como são as calçadas? Não tem calçada. Tem rua que a gente não sabe se tem buraco, se tem pedaço de calçamento. A gente sabe que a rua é um buraco. Não tem nem para o deficiente cadeirante, nem para o deficiente de Parkinson, porque a gente vai ficando deficiente. E a senhora vai na praia? Como é? Para as pessoas que têm alguma dificuldade de movimento, como é ir para a praia? Não tem acessibilidade em canquinhos. Aqui, eu participo de tudo. Teve um programa de limpeza das praias, e eu fui catar lixo na praia, minha filha. Tanto que o cartão postal de Natal é a praia de Ponta Negra. Agora está infestado de rato. Porque as pessoas jogam lixo em tudo que é canto. Tudo que é lugar joga lixo. Não sabem eles que aqui está prejudicial para se troca. E me fale uma coisa. O que a senhora tem feito que faz a senhora se sentir melhor? O que ajuda a senhora a conviver com o Parkinson? O que a senhora faz que ajuda a senhora a se sentir melhor? Para mim, o Parkinson não trouxe nada de ruim. É só que eu escrevi um verso na sua Lorena. Porque eu tenho escrito um cordel, pedido lá por essa professora da universidade. E eu fui mostrar a minha fome lá na caída, a Marília. E a Marília disse assim, mas tem que escrever um cordel para quitar a gente no Natal. E eu escrevi assim, o Parkinson não é do mal, ele até que é bonzinho. Pois botou no meu caminho pessoas bem competentes. Que vêm lá da capital, aqui neste hospital, para cuidar de muita gente. Quando eu conheci a Lorena, ela fazia o mestrado. Mas melhor que ela era comprometida. Como eu sou muito metida, quis a ela me agregar. Lorena evoluiu. Ela é muito competente, eu muito paciente, uma dupla formada. Lorena evoluiu, ela agora é doutoranda. Me levou para o Anitta, ela me apresentou Marília, que era fome. Marília Ana, a minha psicóloga. Rogélia, Antonella e Amanda. Antonella e Rogélia são rônomos. Ela fazia o exame de audição. E Amanda era a nossa neuropsicóloga. E o doutor Rogélia aqui também comanda. E comanda a comandar que tem todo um equipe. As Andréas, que era a menina da recepção, são duas Andréas. As Andréas não lideram para alunos e doutores nos aliviadores em consultas eletivas. Agora eu vou falar da Elipi cuida de mim lá na Céu. Isso aqui não é por Deus, estou falando por mim, vou terminar assim. Desejo a todos um feliz, foi no Natal, um feliz Natal. E ficou parte ou sem parte, não vivei, não terei a vergonha de ser feliz. Ai, que bonitinho. E Gisele, você é uma pessoa muito positiva, a gente vê isso. Você já passou por outros problemas, você falou sobre a doença do seu marido. E a gente percebe que você enfrenta tudo de uma forma muito positiva. Especificamente em relação ao Parkinson, o que você aprendeu com o Parkinson a respeito de você mesma, a respeito da vida? O que o Parkinson tem te ensinado nesses anos? A respeito que eu tenho que ter, levar um pé de cada vez. Se eu colar no chão, eu tenho que respirar e pensar. Eu tenho que andar, porque eu preciso de mim. Primeiro, eu preciso de mim para poder precisar dos outros. Eu tenho que fazer isso. Eu evito muito, por exemplo, em casa, de subir uma escada, de fazer qualquer coisa desse tipo, se eu tivesse alguém em casa. Porque eu penso assim, eu tenho três filhos de trabalho para manter. Porque eu sou viúva e aposentado, eu aposentado não recebo uma pensão por um carro e ver com o meu marido. Então, só dá para pagar meu plano de saúde. Eu moro com meu filho, por opção. Eu moro com essa minha filha aqui, quando a gente precisa de morar, ela vem com o apartamento dela aqui, e o apartamento dela não tem elevador. E, pela minha dificuldade, ele vem morando com meu filho, que lá no condomínio tem elevador. E também fica mais perto da... Vai ao fim, para uma caída, então, todo mundo me dá carinho. E eu procuro sempre ajudar, sempre dar meus amigos. Quando eu chego, vou dar um bom dia, todo mundo, vamos ficar felizes. Alegra-se, tem meluzir. E tem uma turma de mulheres que cuidam dos maridos que têm partes, que elas criaram um grupo chamado Anipetes. E hoje disseram que eu tinha que mandar um beijo para a Unicórnio. Ah, um beijo. Então, a gente se fala todo dia. Um beijo para todos. Um beijo para todos, para o Tremblay. E para o Aní. E tem muitas que lhe conhecem, porque a Lorena convidou a gente para a defesa dela, e estava todo mundo lá. Eu disse a ela, eu disse, olha, a professora que eu vou fazer a live é aquela que fez por videoconferência. Aí todo mundo sabe quem é a senhora. Porque a senhora falava muito, e depois subiu, e a gente ficou todo mundo procurando. Cadê a professora? Cadê a professora? Pois é. E Lorena é uma pessoa maravilhosa. Muito humana. Muito gentile. Um beijo para a Lorena. Um beijo para a Lorena também. Eu também tenho a rua, a nossa vida, eu faço acompanhamento. Aí eu faço acompanhamento no nosso blog. O Dr. Clécio, o Dr. Clécio foi fazer o meu doutorado, e ficou o Dr. Rodrigo. E depois eu faço na Caúra, quando eu preciso, eu faço na Caúra com o Dr. Marcelo Marinho, que é o neurologista. E lá em Macaíra com o Rogério. Tem um vídeo de dançar com o Dr. Rogério no São João. A gente tem um laço de amizade. Eu acho que tem gente que diz porque aquele médico é abusado, porque aquele enfermeiro é abusado. Eu não. Eu acho que a gente viu o que a pessoa tem de bom, a gente não vê o defeito. Não que eu esconda defeito de ninguém, mas eu acho que de tudo na vida, a gente tem uma visão boa. E, Gisélia, qual foi o seu pior momento com a doença de Parkinson? Um texto, um momento que você foi te diagnosticada até hoje. Qual foi o seu pior momento? Você teve algum momento que teve uma piora de sintoma? Um momento que você ficou mais triste? Que você ficou com mais medo? Você ficou mais assustada? Qual foi o seu pior momento com a doença? Ainda não fico, professora. Graças a Deus. Eu não fico porque eu não sinto dor. Eu tenho mais um pouco de tremor do lado esquerdo. E, assim, quando vou falar em público, eu não fico nervosa, né? Mas eu não tenho dor. Eu faço tudo em casa, como eu fazia. Do mesmo jeito que eu continuo fazendo. Lenta. Às vezes, de noite, eu estou me arrastando. Aí, epa, menina, levanta esse espelho ao chão, pelo amor de Deus. Pra que isso? Pra que estar se arrastando? E, assim, faço tudo. Quando eu cheguei pra morar com meu filho nesse condomínio, eu falei com o síndico que eu queria ir pra ajudar na pochinha de torreio, pra me ocupar. Eu ia pra lá, separava as cartas, arrumava tudo na prateleira, às vezes distribuía nas caixinhas, depois eles proibiam de eu distribuir nas caixinhas. Mas sem ganhar nada, só vim pra participar. Aí, no Natal, eu passo na caixinha de Natalina, aí boto um cartãozinho, boto e entrego uma rapadeirinha, aí doa todo mundo. Aí todo mundo me conhece, às vezes minha irmã, não é que vai ser política? Eu digo, não, não vou ser política, não. Mas faço, dou bom dia pro jardineiro, dou bom dia pro rapaz da limpeza, que recolhe o lixo. E eu acho que isso, a gente não deixa a doença passando na frente da gente. O parques, ele anda atrás de mim. Eu digo aí, fica aí, ou até você não pode ser meu anjo de guarda, não. Fica atrás de mim, porque na frente, quem vai sou eu. Muito bem. E Gisélia, me fale, quais são os seus planos pro futuro? Quanto você pensa no futuro? Quanto você pensa na Gisélia? Você vai fazer 66 anos, né? Quanto você pensa, o que você quer fazer, tá aqui até os 70, até os 80 anos? Quais são os seus planos pro futuro? Doutora, do mesmo jeito que eu disse à senhora, que eu não tive ainda nem um pior momento, eu também não penso muito no futuro, não. Porque eu acho assim, eu já tive rasteira na minha vida que eu pensava em chegar ao futuro e não chegou. então eu não penso muito no futuro, eu penso no hoje, eu vivo hoje com a alegria de hoje, amanhã, quem sabe quando chegar amanhã se eu voltar com a mesma alegria, tudo bem, se eu não tiver eu vou enfrentar do mesmo jeito. Que bonito. e assim, eu conheci, quando eu comecei em partes, eu conheci também o seu Domingos, o Domingos sabe, que ele escreveu um livro que é Mister Parts, e ele ficou muito triste quando ele descobriu que tinha partes, ele era ele e eu que Lorena ia dar o nome para a senhora para participar dessa live. E o seu Domingos tremia muito, ele fez cirurgia, mas ele melhorou demais depois do meu Domingos, para a Marcaíba também, para ele ter esse, para o educar, para o público, para a palestra, tudo bem. Aí todos se preocupam, a gente se preocupa assim, eu botei apelido numa pessoa que era assim, um casal, que a senhora já deve ter uns 70 anos e ele também, aí o nome dele é Domingos Dordé, aí eu chamo Dede, aí está todo mundo, até a Lorena chama Dede, como é que está Dede? Aí Domingos sabe, aí DS, aí a mulher de seu João Eudes, Elga, aí eu chamo primeira dama, porque às vezes eu, em vez de chamar Elga, eita, em vez de chamar Elga, chamo Elga, aí eu chamo a primeira dama. Então são todos muito, muito, a gente tem um laço de amizade assim, que se preocupam com os outros, que botam para cima, está todo mundo reclamando porque está fazendo exercício em casa, está todo mundo querendo voltar, quando a neurociência é muito longe da, de residência, fica bem dentro do mato, mas todo mundo com medo do trajeto, mas todo mundo querendo voltar, porque lá é um estudo por tudo que você falou, por tudo que você está compartilhando com a gente, você diria que o segredo para você enfrentar também a doença de parte, você está falando que você também à noite está com mais dificuldade de plantar, o pé está arrastando mais do chão, tem hora que o pé quer grudar no chão, quer dizer, na verdade, você enfrenta tudo isso muito bem, você não valoriza as dificuldades, mas você valoriza as coisas boas, você falaria que o segredo disso é essa sua conexão com o outro, é a sua conexão, você me fala, você está sempre cumprimentando o outro, você está conectada em todos os grupos que você entra, você se conecta muito rapidamente, você se conecta com todo mundo que cuida de você, você falaria que o segredo para você ter esse enfrentamento tão positivo essa sua capacidade de se conectar com o outro? É, doutora, porque assim, eu acho que qualquer doença abate a uma pessoa, qualquer doença, desde que a gente deixe a doença dominar a gente, a gente, pode ser uma gripe, eu digo logo quando uma pessoa dizia, eu tenho mal de parto, eu digo, olha, não diga que tem mal, eu parto, se você for dizer que tem mal, você vai ter mal de gripe, mal de febre, mal de dor de barriga, isso vai cada vez mais piorando, então, se eu tenho um diagnóstico de partes, ou eu tenho partes, ou partes andam me seguindo, deixa eu me seguir, mas não deixa eu passar na sua conta, então, quando eu cuidava do meu marido, meu marido era uma pessoa que ele, quando ele tinha uma dor de dente, a rua toda minha ficava sabendo, porque ele chamava a palavra, ele declamava, ele queria matar, ele queria morrer, ele só não queria morrer, depois ele sofreu um atentado, ele perdeu a memória, ele ficou com uma paralisação, ele ficou como uma criança, depois ele, o médico dizia que ele não andava, que ele não falava mais, que ele não enxergava, tudo isso, ele voltou a andar, quem levantou ele foi uma fisioterapeuta que tinha aqui em Natal, que era uma oriental, se lembra, doutora Elisa, e ele voltou a andar, voltou a falar, voltou a cantar, ele tinha uma voz bonita, e depois ele me chamava de mamãe, quando ele começou a recuperar a memória, depois ele ficou sabendo que eu tinha, que era mulher, que tinha filhos, que tinha netos, aí nós descobrimos que ele estava com câncer, uma sarcoma de carcomor na região pélvica, meu marido deu assim uma lição de vida para todo mundo, ele nunca reclamou da doença, nunca reclamou, quando ele faleceu ele já estava assim bem magrinho, quando a gente descobriu, os médicos disseram que ele vivia assim, seis meses era muito, ele vivia seis anos com qualidade de vida, e aí, então, todo mundo que cuidou dele, assim, que viu, o médico dizia assim, esse homem desatou a medicina, ou como uma pessoa descomoçar com uma de carcomor, já está morto, e o dele era assim, um menino, um menino, eu vi aqueles, acompanhei meu marido, eu fui a primeira mulher a acompanhar uma enfermaria masculina, fui eu, aqui, porque ele foi para o hospital, e disseram que não, que eu não podia ficar, eu disse, mas eu vou ficar, porque eu não tenho quem fica, meu filho era menor, e ele não pode ficar com o meu pai no hospital sozinho, então, eu ficava com ele, aí, ele deu essa lição de perseverança à gente, então, hoje em dia, tanto eu, como minhas filhas, como meu filho, todo mundo lá, na minha calda, faz tudo quando está doente, para que não, a doença não, não deixe a gente morrer, né, e quando eu descobri que o Pax não mata, que mata são outras coisas, aí, eu, e pronto, agora, eu vou viver até, quando eu estiver, outro dia, outro dia, achei muito interessante, eu fui no shopping, entrei na livraria, mas minha neta, aí, ela disse, bom, livro ali, interessante, que fala sobre o Pax, aí, tem assim, comer para não morrer, aí, tem doença de Alzheimer, hipertensão, diabetes, tem Pax, aí, eu li, só a parte do Pax, eu li completo, aí, quando termina a leitura todinha, enfim, tem assim, se você não fala, você não é o P de Pax, você tem que, quando for andar de carro, usar o cinto de segurança, andar de bicicleta, botar capacete, e porque, ninguém merece a tragédia, de ter uma, uma pessoa com Pax na família, eu achei um absurdo, porque eu acho que não é uma tragédia, qualquer, qualquer dor de vento, como meu marido faz uma tragédia, uma dor de vento, depois ele teve que ficar assim, não foi tragédia, então, acho que nenhuma doença pode ser tragédia, qualquer coisa pode ser tragédia, desde que você esteja aqui, com maus olhos, né? E, Gisélia, e me fale uma coisa, qual a mensagem, você está acabando de falar, que essa mensagem é tão negativa, ter esse texto que você leu para a família, e qual que é a mensagem da Gisélia, para uma família, que tem uma pessoa com Pax, ou para uma família, que acabou de saber, que tem um ente querido com Pax, que seria a mensagem, que você deixaria para a sua filha, você contou que a sua filha, ficou muito triste, quando soube que você tinha Pax, qual a mensagem, que você deixaria aí, para os filhos, para as filhas, para os esposos, para as esposas, das pessoas, que acabaram, então, de descobrir, que tem Pax, ou que já sabe que tem Pax? Qualquer doença, o Pax, o Alzheimer, o câncer, qualquer doença, muito amor, muito carinho, muita compreensão e paciência, porque o que a gente precisa é disso, de paciência e de amor, principalmente, quando a gente não acha em outro lugar, se a gente não achar dentro da família, a gente não vai achar em lugar nenhum, então, trate bem a quem cuida de você, porque a gente não pode também explorar a quem cuida, eu que já tive os dois dados da moeda, sei, e muitas vezes a gente se sente cansado, porque a gente tem vontade de ter um momento só para a gente, então, que dê muito amor, que tenha paciência, compreensão, que ajude, que não se envergonhe, porque doença não faz vergonha a ninguém, porque você não chega no supermercado para comprar um metro de doença ou um quilo de doença, nem roubar um quilo de doença, nem... Então, você não tem que ter vergonha, se sua mão treme, se você derrama a comida na mesa, você não achar muito medo de um gato, como que não puder, e se alguém me olhar, você vai e diz, porque quando alguém me olha, eu digo, olha, eu não faço, eu não tinha nem 60 anos, quando o povo me dava um lugar na fila, eu dizia, olha, eu não sou... Ainda não tenho esse direito, não. Com certeza, quando eu tiver esse direito, eu vou querer. Mas não é minha vez ainda, não. Eu tenho meus cabelos brancos desde muito cedo. Mas eu acho assim, que o amor é a cura de tudo. E para quem tem Parkinson, para quem acabou de descobrir que recebeu o diagnóstico recente de doença de Parkinson, ou que está convivendo com a doença, está enfrentando aí as dificuldades com a doença, qual a mensagem que você deixa aí para essas pessoas que estão vivendo com Parkinson aí em outros estados, em outras regiões do Brasil, qual a mensagem que você deixaria para eles? E não é tragédia nenhuma que não se isole. Você não se isole de jeito nenhum. Se você gosta de religião, acompanhe sua religião do mesmo jeito. Se você gosta de dançar, vá dançar do mesmo jeito. Se você não anda de bicicleta, tenta andar de bicicleta do mesmo jeito. Eu sei que dirigir, pronto. O seu domingo, ele entregou a carteira dele, foi no departamento de trânsito e entregou a carteira de habilitação dele. Depois que ele fez a cirurgia, ele queria pedir de volta. Mas aí, a esposa dele dá todo o suporte para ele. Então, eu acho o seguinte, faça tudo o que você fazia, faça mais lento, mais fácil. Se gosta de ler, leia, faça a palavra utilizada. Eu vou dizer agora, eu lembrei que eu tive medo quando eu achava que eu estava conversando com o princípio de alzaia. Porque eu, às vezes, começava a conversar e me perdia da conversa. A minha filha dizia assim, às vezes eu dizia uma coisa que não conectava com aquilo, minha filha dizia, atrás de ter eleição, mas que já morreu. porque eu não fazia a ligação de uma coisa com a outra. Então, aí eu tive medo de ter alzaia, eu tive medo. Mas aí, eu comecei a pensar assim, graças a Deus, porque quando eu era criança, eu dizia, abenço a mamãe, que ela dizia assim, Deus te dê juízo. Aí, eu ficava, abenço a mamãe, até ela dizer, Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Mas hoje em dia, eu digo, meu Deus, tomara que Deus tenha se escutado muito quando a mamãe mandou eu ter juízo. Que história ótima! com certeza, com certeza, Deus ouviu as preces da sua mãe e não de ter o seu juízo, de ter o juízo, de ter o força, de ter o amor, de ter o sabedoria, né, Gisele? Porque é uma sabedoria de vida, né? Essa forma que você tem de enfrentar a vida, de enfrentar a diversidade, na verdade, é uma sabedoria, né? A sabedoria de viver só o hoje é uma sabedoria, né? Então, Deus te deu não só juízo, como te deu alegria e sabedoria. E tudo é uma troca, né, doutora? Se a senhora trata bem, a senhora é bem tratada também. Você chega no médico, aí tem a recepcionista com a cara bem feia, você chega, bom dia, ela não responde, você vai e diz, bom dia, eu ia para a fisioterapia, quando eu estava dentro do meu ombro, mas chegava, abria a porta, bom dia, e só a recepcionista respondia, bom dia. aí eu voltava e dizia, gente, bom dia, vocês não gostam de bom dia, não? Bom dia a todos, não é só recepcionista, não. Outro dia, eu fui para o médico, aí a menina, Ana Gisele, ela pode entrar. Aí eu cheguei, bati na porta e entrei, isso eu não chamei ainda, a Ana, foi a primeira vez que eu fui com o reumatologista. Eu disse, desculpa, porque fulaninha mandou que eu podia entrar. Aí voltei, aí fiquei, aí ela disse, o que foi, Dona Gisele? Eu disse, ele disse que não estava na minha vez, não, depois ele ligou, a menina mandou entrar, eu fico, bati, dá licença, aí eles podem entrar, desse jeito. Aí eu cheguei, bom dia, doutor Bruno, como vai? A sua simpatia, antipatia não me atrai, faremos o possível. E ele desse jeito, para ser um bom cliente, bom paciente, bom dia, doutor Bruno, como vai? Aí quando eu fiz a outra vez, aí ele já me tratou melhor, sai doutor Bruno, hoje o senhor está agradável, graças a Deus, que o senhor está vencidado. Aí eu disse, a minha vida, quando ele me deu os remédios, aí eu recebi o remédio, depois ele me deu o remédio com a data vencidiva. doutor Bruno, o senhor guardou esse remédio com a data vencida, eu vim tantas vezes aqui, esse remédio, o senhor me deu, não, eu estava com a data vencida, eu disse, tá, doutor, estava com a data vencida, não, mas está há pouquinho tempo, pode tomar. Eu disse, eu estou, que coisa feia, o senhor guardando o remédio, ele poderia me dar. Aí quando eu fui dar a outra, a próxima vez, eu me disse, mãe, a senhora, aí quando eu cheguei, ele atirou o remédio, o senhor guardou o remédio, eu disse, eu estou, Bruno, hoje está com a data, ele disse, não, está no rio. Mas aí ele, agora é tão simpático, a semana passada eu fui para ele, eu peguei a mão, aí ele, começando a usar o computador, aí ele disse, para meu filho, eu estou aqui muito devagar, porque, agora que estou começando a trabalhar assim, né? Aí quando foi, dessa vez que eu vi, ele disse, agora a senhora vai ver como eu já estou, já vai sair tudo aqui bem rapidinho, eu disse, que bom, de repente amoleceu o coração dele, agora nós somos amigos. Muito bem, está vendo como uma atitude positiva transforma uma relação, mesmo quando a relação começa de uma forma mais difícil, a atitude de um é capaz de mudar a atitude do outro também. Gisele, eu queria te agradecer imensamente à sua disposição por compartilhar a sua história com todos nós, pela sua alegria, pela sua mensagem positiva, pelo seu exemplo de vida, e para terminar essa nossa conversa, eu queria que você terminasse cantando, cantando uma das suas musiquinhas, eu já conheço, ontem você me mostrou uma, hoje você me mostrou outra, que foi gravada lá, junto com o grupo da Tutremeluzir, e eu queria, então, que você terminasse aí cantando, queria terminar esse nosso bate-papo com você cantando uma música da sua autoria. Pois é, em agradecimento à minha amiga Ariane, que era a jornalista do Anitta, era quem fazia nossas fotos quando tinha o Educa Parques, quando terminava a gente com a foto, fazia com todo mundo junto, eu vou cantar o Amarquinha de Carnaval. O tremeluzir chegou, não marque passo, dança e comparte, seja valente, viva o presente, que o passado já passou e o futuro ainda vai chegar. Mas o futuro chega devagar e o Anitta vai te preparar, não descobriram a causa do Partiu, ele causa amigos, ele causa amigos, ele causa amigos, o Partiu não pega, mas ele a pega, mas ele a pega. Se você tem parte e não sabe o que fazer, no Rio Grande do Norte, então, você procurava, a minha QRN, que eles vão lhe dizer, se você tem parte e não sabe o que fazer, procure ficar em grupos e viver hoje com alegria do dia de hoje. Amanhã, Deus proverá. Amém. Obrigada, professora, foi um prazer muito grande. O prazer foi, o prazer, eu caranto que o prazer não foi só meu, mas eu tenho certeza que todo mundo que for te acompanhar essa nossa conversa tirou alguma coisa de bom dessa sua mensagem de vida, desse seu exemplo. Então, um grande abraço, espero que, com o fim da pandemia, eu possa te levar um abraço pessoalmente, com toda a minha admiração, com todo o meu carinho, Gisele. obrigada e vamos viver com partes ou sem partes sem ter a vergonha de ser feliz, né? Que doença nenhuma fazer bem. com o fim da pandemia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.